Eu vejo tantas artesãs vendendo seu artesanato aí nas redes sociais, por que será que você não consegue vender o seu? Você expõe os seus trabalhos nas redes sociais? Você tá caprichando aí nas fotos na hora de expor o seu trabalho? Então minha amiga, se você não tá expondo nas redes sociais, que é o primeiro passo pra vender, então se você não está tirando foto, uma foto bonita que chame a atenção, e pra isso você não precisa de uma máquina fotográfica super, hiper, mega avançada, apenas com o seu celular aí você consegue. E se eu te disser amiga que eu faço tudo pelo meu celular? Eu tiro fotos, eu edito, eu gravo tudo pelo meu celular. Eu corri atrás e aprendi. O primeiro passo é acreditar, acredite que é possível, porque tudo começa aqui, ó. E se você não estiver divulgando, você tá perdendo o vendo. E comece devagar, meninas. Vai expondo os teus trabalhos aí na tua rede social, faz uma página aí, um perfil só dos teus trabalhinhos aí. Eu comecei assim, devagar. Não vou falar pra vocês que é do dia pra noite que você vai conseguir. É com o tempo, você divulgando todos os dias um pouquinho do seu trabalho. As pessoas vão te conhecendo, conhecendo o que você faz. E daí as portas vão se abrindo pra você, porque as pessoas estão te vendo, elas estão vendo o que você faz. Porque quando você começa, você não quer parar mais. Você se descobre uma artesã. Você começa a melhorar o seu artesanato, começa a evoluir. Porque nunca é tarde pra aprender. Achei o erro aí no vídeo anterior. Consegui colocar meu quadrinho lá que tinha caído da parede. Então é isso aí, amiga. Você tem que acreditar em você, primeiramente, que tudo é possível. Você tem que trabalhar muito pra isso. E não vou te dizer que é fácil, porque não é fácil. Você tem que se especializar. Você tem que aprender. E se você quer ser valorizada, quer ser reconhecida pelo seu trabalho, corre atrás então. Então, meninas, a vida é um eterno aprendizado. Você tem que aprender. Aprender. E, principalmente, botar em prática. E depois de tudo isso, meninas, você conhece os benefícios de aprender um artesanato? Não? Então, para tudo aí que eu vou te dizer agora. Eu já fiz um vídeo desses benefícios do artesanato, mas eu vou falar pra vocês aqui, pra quem não sabe. Ele melhora a nossa coordenação motora, exercita a nossa mente, estimula a sua criatividade, aprende algo novo e você fica conectado com as coisas simples da vida. Toda atividade que envolve criação é uma ótima maneira pra você expressar os seus sentimentos. E você sabe que tem muitas pesquisas aí que já foi comprovada que o artesanato tem tirado as pessoas da depressão e da ansiedade. E como eu falei já aí, né, meninas, não é fácil, não é da noite pro dia. É preciso muito trabalho, foco, determinação, força de vontade e, principalmente, que você abra sua mente pra novas possibilidades que estão ao seu redor. Você precisa se valorizar, valorizar o seu trabalho e, a partir do momento que você valorizar o seu trabalho, as coisas vão começar a acontecer. Não importa se você quer fazer pra vender, o importante é começar, se movimentar e fazer suas peças aí que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se eu conseguir, você também consegue. E você já percebeu que toda artesã começa dando de presente e depois acaba vendendo suas peças? Por quê? Porque ela é elogiada pelo seu trabalho, ela é valorizada, tá fazendo uma coisa diferente, tá exercitando a mente, tá produzindo. E eu vou te falar, é assim que toda artesã começa. Fazendo pros amigos, fazendo pra dar de presente e logo ela começa a vender. Porque ela vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com o seu talento. Comecei a fazer pra dar de presente, comecei a dar de presente pras amigas, pra um aniversário. E, de repente, começaram a me pedir as minhas peças. Aí, eu vi uma oportunidade. Opa, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu vendi a minha primeira peça de artesanato e eu lembro que eu comprei uma batedeira que eu tava precisando pra cozinha. E eu fiquei muito contente porque eu não precisei pedir dinheiro pro marido. Olha a economia aí! Comecei a postar nas redes sociais. Fiz uma página só do meu trabalho. E comecei a expor os meus produtos nas redes sociais, devagarzinho. E fui conquistando a minha clientela. Aprendendo como tirar fotos bonitas com o celular. E quando eu vi, eu já tava vendendo minhas peças de artesanato até pra outras cidades. E agora, meninas, já estou até ensinando. Já tem um canal lá no YouTube que é Costurando e Decorando com Rosirene Batista. Onde eu ensino peças fáceis pra você decorar a sua casa. Sem contar, meninas, olha os meus quadrinhos aí que eu fiz, ó. Pra enfeitar o meu ateliê com as minhas próprias mãos, ó. Já economizei o dinheiro aí, ó. Que lindinhos! Eu amo meus quadrinhos aqui que eu fiz, ó. Que lindos! De tecidos, de feltro, só com florzinha de fuchico. E eu ensino lá no meu canal, hein? Você tá perdendo a olhinha. Todos esses quadrinhos aqui, ó, que tá aqui atrás de mim, fui eu. Fui eu que fiz! Sem contar que você decora a sua casa, você mesmo, sem gastar. Tô te esperando então, meninas, porque nunca é tarde pra aprender. Tchau, 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 tchau.